Boa tarde, dois cortadores de cana são baleados em Guariba durante um confronto com a polícia militar. Os trabalhadores participavam de um piquete na saída do bairro João de Barro. O confronto começou por volta de meia noite e meia, quando quatro ônibus tentavam passar pelo piquete. Os ônibus levavam trabalhadores para a usina Bonfim. A polícia militar foi acionada e enviou uma viatura para o local. Segundo a polícia militar, a viatura foi cercada e apedrejada pelos trabalhadores. A polícia reagiu e disparou um tiro para o alto e três em direção aos trabalhadores. Um tiro atingiu o trabalhador Antônio Aparecido dos Santos. O outro tiro atingiu Claudemar Norberk. Os dois foram levados para o hospital regional de Guariba, onde foram medicados. Eles foram autuados em flagrante por depredação e estão neste momento prestando depoimento na delegacia de polícia de Guariba. No incidente, três policiais ficaram feridos. E em Barrinha, dois trabalhadores rurais ficaram feridos e incidentes durante os piquetes, quando ônibus de transporte de turma foram apedrejados. Três trabalhadores foram detidos, inclusive o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Barrinha. A situação ficou tensa em Barrinha durante a madrugada. Às seis horas da manhã, quando os grevistas faziam piquetes na saída da cidade, três ônibus da usina São Martinho, que levavam trabalhadores para o campo, foram apedrejados. Duas pessoas foram feridas e encaminhadas para o hospital regional de Guariba. Durante o incidente, a polícia prendeu dois trabalhadores e o presidente do sindicato dos empregados rurais de Barrinha, Alcides Barros Filho, foi detido para averiguações. O presidente do sindicato foi encontrado logo após com a sua perua e no interior desta haviam algumas pedras e pedaços de tijolos. Mas isso prova que ele estava participando dos piquetes? Não, não prova. A lei diz o seguinte, que será considerada em flagrante a pessoa que for encontrada logo após com o objeto ou instrumento que presuma a autoria. Não, não participei, não citei isso, todas as greves que foram aqui. Sempre foi a greve pacífica, eu nunca preguei essa prática, não é prática nossa. O que vai ser feito com ele? O que foi decidido aí que o delegado de polícia vai fazer será um BO, que esse comandante aqui não concorda e fará uma representação à parte para que a lei seja cumprida, ou seja, seja efetuado flagrante. O comando de greve dos cortadores de cana informou que o movimento atingiu hoje mais quatro cidades, Terra Roxa, Viradouro, Taiúva e Taiassu. Nas 23 cidades onde há greve, segundo o comando, estão parados 50 mil trabalhadores. A polícia militar afirma que existem 20.600 cortadores em greve em 19 cidades.